Que bonitinho Mamãe te amo, vai no papai Tchau Olá pessoal, você daí? E eu daqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma notícia Que você, minha irmã, você não tá esperando isso Você não tá esperando isso Essa semana, a partir de amanhã Nós vamos ter vídeos todos os dias Durante uma semana A falar sobre tudo que você precisa saber Pra vir morar em Portugal Vai ter visto, emprego, moradia, custo de vida Todas as perguntas mais frequentes que vocês me fizeram Eu ouvi e eu vim responder todas Nessa semana de Portugal Eu tava muito ansiosa Pra dar essa notícia pra vocês Eu tô muito feliz com essa novidade Eu espero que vocês gostem do fundo do meu coração Tá tudo sendo preparado Com muito carinho pra vocês E se quer me ajudar a divulgar esses vídeos Se quer ajudar mais pessoas que tem interesse em vir morar em Portugal A terem acesso a informação de qualidade Compartilha o vídeo com seus amigos Nos grupos do Facebook, do WhatsApp Compartilha com toda a gente Que nós vamos ter aqui nessa playlist Vídeos todos os dias Durante uma semana A falar sobre morar em Portugal Curiosidades, como é Tudo, gente Tudo o mesmo Então compartilha com quem você gosta Dá muito like E principalmente Assina o sininho de notificação Porque se você assinar Você vai ser notificado No momento que o vídeo novo lançar Você vai saber que o vídeo novo lançou Então você vai receber uma notificação Vai poder ser primeiro A vir e ter acesso ao vídeo E não só Já vai poder comentar Já vai poder interagir com vocês Tudo mais rápido Mas eu já vou adiantando Que todos os vídeos vão ser lançados no mesmo horário Que é 8 da noite do horário do Brasil Então as 8 da noite do horário do Brasil Vídeo novo aqui no canal todos os dias Assina o sininho de notificação Dá like Se inscreve no canal Pra ficar a par de tudo E vejo você nos próximos vídeos Um grande beijo